História Minuto, O Pequeno Príncipe, parte 6 No vídeo anterior visitamos outros planetas com o Pequeno Príncipe. Hoje o seguiremos em sua visita ao planeta Terra. O Pequeno Príncipe encontrou uma serpente. Ela disse que poderia ajudá-lo caso ele sentisse saudade de casa. O Príncipezinho andou muito e descobriu que o planeta era todo seco, pontudo e salgado. Depois de encontrar um jardim cheio de rosas, o Pequeno Príncipe refletiu. Eu me julgava rico de uma flor sem igual e é apenas uma rosa comum que possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou.